Quando toca uma corrida e você não quer fazer, o que você faz? O que é melhor? Recusar ou deixar tocar até cair? O que você faz? Já deixa nos comentários, pois nesse vídeo eu quero te explicar o meu jeito de trabalhar. Como que eu faço na hora que eu não quero fazer uma viagem? Será que eu simplesmente recuso ou eu deixo tocar até cair? Vou te explicar o que eu faço e o porquê que eu faço e de como isso, eu acredito, me ajuda a conseguir melhores corridas, a doutrinar o aplicativo da Uber para ele jogar a meu favor. E para quem está chegando agora no meu canal, prazer, Fernando Floripa, motorista de aplicativo. Já desde 2016 e a proposta desse canal é ajudar você, motorista, a aumentar os seus ganhos. Quer ganhar mais nos aplicativos de transporte? Então já clica aqui embaixo em inscrever-se, do lado do sininho para ativar as notificações. Daí sempre que eu postar um vídeo novo com alguma dica sacada ou informação importante, o YouTube te avisa em primeira mão. E está aqui o bichinho tocando o tempo inteiro, acabei de bater 315, saí de casa era 11 horas, agora 4 e 10. Fechei a promo da semana e está aqui, mais uma viagem tocando. E uma dúvida de muito motorista é, será que é melhor deixar tocar ou vir aqui e recusar para ela não ficar perturbando? Só que antes de eu te dizer o que eu faço, eu quero te trazer um conceito de Machine Learning. Já ouviu falar em Machine Learning, aprendizado de máquina? Na máquina aprendendo como as pessoas se comportam para tomar melhores decisões? Pois é, bem dizer, em tudo hoje que a gente faz na vida existe por trás a tal da Machine Learning, ou a máquina aprendendo para nos conhecer e em cima disso nos oferecer produtos, serviços, ou até vender os nossos dados e as nossas informações. E no aplicativo da Uber aqui, nesse aplicativo aqui, não é diferente. Por trás do aplicativo tem o tal do algoritmo. Você já deve ter ouvido falar nele, tem o tal do algoritmo. E um dos papéis, uma das funções desse algoritmo é aprender o tempo todo como o mercado se comporta e em cima disso tomar as melhores decisões para ajudar a empresa a aumentar os seus ganhos. Então o tal do algoritmo está o tempo todo observando passageiros, motoristas, o trânsito, como tudo se comporta, como tudo se conecta, para em cima disso ele fazer o quê? Precificar o valor das viagens. Você sabia disso? O algoritmo está ali o tempo inteiro trabalhando e estudando o passageiro para saber até onde esse passageiro vai, até onde ele está disposto a pagar e também o tempo todo avaliando os motoristas. Como esse motorista trabalha? Até onde esse motorista aceita trabalhar? Será que esse cara aqui aceita trabalhar por menos? Qual é o menor valor que eu consigo pagar para ele? para manter ele trabalhando e eu, empresa, lucrando? Pois é, o algoritmo faz isso. É só você estudar um pouquinho do conceito de machine learning que você vai parar e você vai entender porque que várias viagens tocam com valores extremamente aleatórios, extremamente diversos, às vezes sobe, às vezes desce. O porquê? É porque a máquina está o tempo todo nos estudando para aprender como a gente se comporta e em cima disso ela tomar as melhores decisões para a empresa. Obviamente, não é para eu ganhar mais, você ganha mais, é tudo pensado na empresa ganha mais. Então, sabendo disso, tendo isso em mente, que a máquina está sempre aprendendo e estudando a gente, nos testando para saber os nossos limites, para saber até onde a gente vai. Na hora que toca uma viagem, será que a gente também é avaliado? O que você acha? Já deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. Você acha que cada vez que toca uma corrida o aplicativo não está te estudando, não está te testando? Mandei uma corrida para esse cara, ele aceitou ou não aceitou? Mandei outra, aceitou ou não aceitou? Mandei outra, aceitou ou não aceitou? Cada viagem que você recusa, você está dando uma informação para o algoritmo da Uber aprender como você se comporta. Então, o fato de você escolher corridas já ajuda o algoritmo a saber quem você é, como você trabalha e até onde você vai. E uma outra coisa que também ajuda o algoritmo, e aí que a gente vai chegar no ponto desse vídeo, uma outra coisa que ajuda o algoritmo a saber quem você é e como você trabalha, é na hora que você recusa uma corrida. A forma como você recusa uma corrida também é uma informação que o algoritmo avalia. Ou você acha que ele não leva em consideração se você recusa rápido, ou se você fica olhando ali e deixa a viagem passar, ele avalia o tempo que você leva para recusar uma corrida. Isso também é levado em consideração. Então, sabendo que a gente é avaliado também como recusa, se eu apertar ali rapidamente, eu estou dizendo para o algoritmo que essa viagem eu não quero de jeito nenhum. E na hora que eu fico olhando para aquela viagem e espero ela passar mais demoradamente, o algoritmo pode interpretar que ele estava avaliando a corrida. Era uma corrida que interessava para ele, mas faltou alguma coisa para ele fazer. E aí ele vai pegar essa corrida, que eu demorei a recusar porque provavelmente eu estava avaliando, e ele vai começar a comparar com o meu perfil para saber. Por que ele estava avaliando e ele não fez? Será que eu paguei pouco? Será que era muito demorada? Será que a distância para buscar estava muito longa? Então, sabendo que a máquina nos estuda e sabendo que recusar rapidamente, ou demorar para recusar, é uma informação que eu estou mandando para o algoritmo, como eu uso isso a meu favor? E aí, bem na hora, chove, né? Bom, faz parte do jogo. E agora que a gente já entendeu o que é machine learning, que a máquina está sempre aprendendo, estudando para tomar decisões, que o algoritmo da Uber está sempre avaliando, medindo o motorista, para saber até onde o motorista vai, e em cima disso tomar decisões, e que recusar rápido ou demorar para recusar é uma informação que a gente está dando para o algoritmo sobre como a gente se comporta, diante disso, como utilizar isso a nosso favor para fazer o algoritmo trabalhar para a gente. É isso que eu vou te explicar agora. O como eu faço, e você pode repetir, pode fazer o mesmo aí também. Cada vez que toco uma viagem que eu não faria de jeito nenhum, essa corrida eu não faria, seja por segurança, por tipo de nota, seja por destino, enfim, esse padrão de viagem eu não faço de jeito nenhum, eu recuso. Recuso rápido. Pô, toco uma viagem com passageiro nota baixa, recuso rápido. Toco uma viagem para o destino que eu não iria nem pagando de jeito nenhum, recuso rápido. E cada vez que eu faço isso, eu estou gerando um comportamento, um padrão de comportamento para o algoritmo estudar. Ó, algoritmo, toda vez que você mandava uma viagem com nota baixa, eu não vou fazer. Não adianta você mandar, não adianta insistir. Não quer dizer que ele nunca vai te mandar uma viagem com nota baixa, mas você vai ver que o volume parece que diminui. A frequência que aquele tipo de corrida parece tende a ser menor. Quanto mais você recusa rapidamente um tipo de viagem, você está dando um recado para o algoritmo. Esse tipo de corrida eu não faço de jeito nenhum, e eu vou recusar rapidamente. Então você vai perder tempo, o algoritmo mandando esse tipo de corrida para mim. E o algoritmo não gosta de perder tempo, porque o passageiro não quer perder tempo. O algoritmo precisa agilizar. O programinha da Uber, ele precisa fazer com que a viagem certa chegue no motorista certo, para que ela seja atendida o mais rápido possível. Então quando eu digo para ele, eu ensino para ele, que é aquele tipo de viagem que eu vou recusar, aí ele olha e fala, pô, o Fernando não aceita isso, melhor eu pular o Fernando quando esse tipo de viagem aparecer. Vamos tentar com outros. E o contrário, quando eu toco uma corrida que eu faria em condições ideais e eu deixo eu tocar, eu estou sinalizando para o algoritmo que o Fernando faria essa corrida, o Fernando aceitaria essa corrida. Por que será que ele não aceitou essa corrida? E aí quando ele comparar essa corrida que eu recusei com outras viagens que eu faço, ele vai ver que, pô, essa corrida aqui, o Fernando não fez porque estava muito longe, o Fernando não fez porque o tempo estava muito alto, o Fernando não fez porque o valor pago estava muito baixo, e o Fernando costuma aceitar corridas que pagam bem por KM, que pagam bem por minuto, ele não costuma aceitar viagens que pagam pouco. Então cada vez que uma viagem toca, eu ensino o algoritmo de pouquinho em pouquinho, o que eu não faria e o que eu faria. E agora fica a seu critério fazer o mesmo ou não, sabendo que as máquinas aprendem, não é coisa que eu estou tirando da minha cabeça, isso é um conceito científico, você pode pesquisar, Machine Learning existe, isso é coisa de você pesquisar, entender como o jogo funciona, entender como o algoritmo trabalha, ou como um algoritmo trabalha, e aí você pensa assim, pô, se todo o mercado está trabalhando desse jeito, você acha que a Uber não está? Se todos os programas hoje na internet pensam dessa forma e agem dessa forma para tomar melhores decisões, você acha que o algoritmo da Uber não toma? Por que você acha que o valor das viagens flutu o tempo inteiro? Por que você acha que para alguns motoristas tocam mais viagens de valor maior, e para outros tocam mais viagens de valor menor? Porque a máquina está aí, sempre estudando, sempre aprendendo, conforme as decisões que a gente toma. E agora cabe a você tomar uma decisão, utilizo a informação que eu aprendi nesse vídeo a meu favor, ou não estou nem aí, trabalho de qualquer jeito, deixo o algoritmo maluco, e ele vai estar sempre jogando contra mim. O que você acha? Deixa nos comentários. E agora meus amigos, bora para a pista, porque motorista parado não ganha dinheiro. E aí E aí